Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só! É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar, e você? Ah, não, não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. E aí